Fui para o Carnaval, para o Galo, se eu não me lembre, foi isso, e a minha paixão pelo Aza é super antiga, gosto deles há muito tempo, desde que eu frequento o Carnaval de Salvador, e é um prazer assistir essa gravação do DVD, e acompanhar também o Thiago, que vai cantar uma música com eles, então estou unindo o útil ao agradável. Você conferiu ontem o show do Thiago em Fortaleza, e agora veio para cá novamente, eu assisti o DVD do Aza, e o Thi também está participando, aí a gente uniu, o útil ao agradável.